Oi gente, eu sou a Sara Caçada, se você não me conhece, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês podem ver, já começo esse vlog hoje arrumada, diferente do que vocês estão acostumados, vamos ser honestos. Geralmente eu começo os vlogs totalmente acabada e desarrumada, mas hoje é terça-feira e eu decidi gravar um vlog da rotina. Já pós-trabalho, para eu não ter que gravar enquanto trabalho, né? Hoje eu e o Gabriel pretendemos ir no cinema e como eu nunca gravei para vocês a gente ainda no cinema, nem nada do tipo, eu decidi gravar dessa vez. E aí eu já aproveito e gravo um vlog da rotina aí, eu não sei se eu vou gravar hoje, amanhã ou só hoje, terça-feira. O Gabriel ainda está terminando algumas coisas do trabalho dele e eu já estou começando a me arrumar. Eu pretendo ir com essa blusinha mesmo, que chegou da Shein, e eu vou mostrar a calça, que eu pretendo ir também. Aqui, gente, eu quero ir com essa calça, que tem essa costurinha diferente aqui no começo, e com o meu tênis novo. Ele está limpo, viu, gente? Nunca foi usado, por isso está em cima da cama, tá? Essa calça também tem a barra um pouco diferente, como a parte de cima. E vamos ver se eu vou com essa ou não, só Deus sabe. Sempre muda de ideia. Ficou legal a roupa, só que eu mudei o tênis, então eu vou mostrar o look completo. E aí ficou assim, ó. Eu só mudei o tênis, porque eu achei que a vibe do tênis, que era mais esportiva, não ficou muito legal com a roupa. Aí essa calça está larga, então eu coloquei um cadarço aqui do meu Dunk para segurar ela, que ele é de corda. E aí eu achei que ia combinar com os detalhezinhos da calça, da parte de cima e do chapéu. E aí eu coloquei esse bucket para completar também. E é isso, o look está pronto. Aí agora eu coloco uma bolsinha branca. Se eu tivesse uma jeans, talvez ficaria ainda mais legal, porque ia ficar jeans, jeans, ia ficar super, super, super legal. Mas como eu não tenho, eu vou com uma bolsa branca. Mas uma bolsa jeans aqui, ó, ia ser 10 de 10. Olha, gente, estou aqui no quintal com ela. A Greta não fica presa aqui no quintal, tá, gente? Aqui ela gosta de ficar mais aqui mesmo. Geralmente eu deixo ela presa aqui quando eu estou fazendo alguma coisa lá dentro de casa, tipo, limpando, enfim. Mas no geral a gente deixa a porta de casa aberta para ela ficar entrando e saindo, transitando entre o quintal e a casa. E para ela ficar mais à vontade. Voltei vlog. Eu estava tirando umas fotos aqui. Fui lá na rua, o Gabriel tirou para mim. E tirei algumas dentro de casa também. E eu já gravo para vocês a gente indo. A gente vai de moto, porque as rodas do nosso carro estão reformando. A gente conseguiu comprar o ingresso do cinema com antecedência. Então a gente vai assistir Thor, Amor e Trovão. Eu estou pensando em assistir faz tempo, desde que lançou. E aí agora a gente vai, porque o Gabriel se interessou em ir. Porque o Gabriel, assim, gente, para assistir um filme, ele tem que gostar muito. Porque ele é muito ruim de assistir filme. Olha, gente, já que está ficando frio, está escurecendo, eu peguei esse moletom branco. E aí eu vou com essa bolsa, que ela é da Louis Vuitton, gente. Olha só. Eu comprei num brechó faz muito tempo. Se não me engano foi em 2020 e eu fazia tempo que eu não saía com ela. Aí, como tem azul nela e eu não tenho nenhuma bolsa azul, desisti da branca. Peguei essa. Vai ser essa mesmo. Estamos saindo, estou na garagem, o Gabriel está botando o capacete. É ele aqui. Hora de ir. Nossa sessão está marcada, acho que para oito e meia. Então a gente vai passear no shopping primeiro e depois a gente vai assistir o filme. Chegamos no shopping. O Gabriel, a gente tomou um Yakult antes de sair. O Gabriel disse que não está assistindo, a gente está um bem por causa do Yakult. Espero que é melhor para a gente comer uma pipoquinha do cinema. E entrei no Starbucks, vou pedir um frappuccino e um brownie antes do filme. E ainda falta bastante tempo, porque é oito e meia e acho que ainda são sete e pouco. E enquanto isso, a gente pegou a tomamento para ficar sentada e depois a gente vai andar, depois eu comendo. Meus pedidos no Starbucks foram o meu frappuccino de doce de leite com café de sempre e o brownie, gente. Divino demais. Estamos vindo para pegar a pipoca e mostrar os ingressos lá. O Gabriel já quer entrar, porque ele quer ficar sentado e está com frio. E aí ele acha... Eu acho que na sala do cinema é bem mais frio, mas ele quer ficar lá. Eu vou ficar sentado. É, ele quer ficar sentado lá. Pegamos uma pipoquinha e um suquinho. Suco, gente, toma uns fitis. A gente está fit, eu não posso tomar refri? Então a gente vai tomar um suquinho. E aí, gente, essa pipoca é sensacional, cara. Com manteiguinha ainda por cima. Aqui, a nossa sala, sala 5. Não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente está na sala do cinema sozinha, não tem ninguém. O Gabriel já se aconchegou aqui. Lá no banheiro, o Gabriel vai ficar aqui sozinho. Falei para ele não ficar com medo de ficar sozinho aqui, porque não tem ninguém. Bora lá, vou rapidinho. Juro, eu quero assistir esse filme. Quando eu era mais nova, eu li toda a série de livros do After. E eu assisti todos os filmes. E eu não sabia que já estava disponível. O After, depois da promessa, que é o último. Inclusive, o Gabriel me trouxe de surpresa para assistir o primeiro filme do After em 2019. Ainda falta quanto tempo para começar, né? Nove minutos. Nove minutos para começar a sessão. E só tem quatro pessoas na sala. E eu e o Gabriel somos duas delas. Fim de filme. Eu estou com o olho todo borrado, porque eu engasguei com a pipoca dentro da sala. E o Gabriel nem me fala, né? Que eu estou com a delineada toda borrada. Bom, né? E aí? Aí, gente. Voltando, né? O filme é muito bom. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Tipo assim, não é necessário você assistir para entender os outros filmes da Marvel, creio eu, né? Porque eu não entendo muito, eu só gosto dos filmes. Mas, tipo, não tem muito envolvimento com a história dos filmes, assim, tipo, de sequência, como os outros filmes e séries têm. Tipo o Homem-Aranha, que você tem que assistir praticamente todos sem entender. Exato. Tipo, lógico que deve ter algum ligamento que a gente não sabe, né? Mas só que dá para você entender se você não assiste nenhum. Tipo, você tem que assistir os filmes do Thor, porque é o filme do Thor. E a história do Thor, algumas coisas se fala do passado dele, só, tipo, você não tem que entender... Todos. Você não precisa assistir ele para assistir os futuros filmes, por exemplo. Creio eu, né? Me digam aí, se eu estiver errado, vocês comentem aí. Ainda bem que eu não vou andar no shopping, porque me amei aqui toda borrada. Gente, teve uma hora que eu engasguei que eu ia mostrar uma atriz para o Gabriel que apareceu lá. E aí, na hora que eu fui falar, a pipoca não estava na minha garganta. Então, eu comecei a engasgar e tossir, e o olho lá, crimejar. Mas é isso, vamos embora, né? Um fun fact é que esse shopping que a gente está, eu e o Gabriel nos conhecemos aqui em 2014. Viemos nos encontrar com os amigos, e aí eu conheci ele aqui. A gente já tinha conversado algumas vezes pelo WhatsApp, mas conheci mesmo, foi aqui nesse shopping, SP Market, em São Paulo, tá, gente? Para quem não mora por aqui e não sabe do que eu estou falando, é em São Paulo. O Gabriel está me acelerando para a gente ir, porque ele estava aqui pagando o estacionamento. Agora, a gente vai de verdade para cá. Chegamos em casa, gente, super rapidinho, graças a Deus. É isso. Agora, subir, que já são onde, alguma coisa. Tomar banho. E deitar, capotar para trabalhar amanhã. Exato. Porque, como vocês sabem, amanhã tem trabalho. Assim, é que a gente entra, né? Eu só falava de vocês. Tem alguém que quando a gente chega, já fica esperando no portão. Meu amor. Não é linda, ela espera educadamente. Ela está fazendo filme, não encontrou, faz o dinheiro para cá, faz. Que linda, mãe. Ela não espera, gente, ela não pula, só quando a gente abre o portão. Estamos dentro. Vlog. E a Greta passou aqui, como vocês ouviram. Hoje, como vocês puderam ver, eu não fiz nada dentro de casa, né, gente? Mas, nem sempre dá para ser a dona de casa perfeita. Vou mostrar para vocês como que eu deixei minha cozinha. Ó, não tem muita coisa, mas já é alguma coisa. Eu fiz faxina na minha casa no domingo. E ontem, que foi segunda-feira, eu e o Gabriel fizemos compra. Decidi não gravar dessa vez, mas se vocês quiserem vídeos de compra do mês, comenta aqui embaixo, que a gente volta a trazer para vocês. Em vlog ou em vídeo separado, vocês que mandam. Senta. Gente, esse ânimo todo é porque ela vai beber água. Vamos tomar água. Vamos tomar água. As coisas preferidas da Greta. Quando a gente pega a coleira, que ela sabe que é passear. Quando o Gabriel pega a garrafa de água, que ela sabe que vai beber água. E quando pega o saco de petisco. Coisa favorita dela, ela adora. Outra coisa que a Greta ama também é quando tem criança em casa. Só que a Greta tem muitos filmes, por exemplo, do meu sobrinho do meio, comigo. Tipo, eu fico no colo com ele, aí ela começa a puxar minha roupa. Ela fica doida. Tem que dar atenção para os dois e deixar ela estar perto da criança e da gente, porque senão ela vai endoidar. Enfim, ela quer estar fazendo parte de tudo. Já estamos deitadinhos aqui. Tirei minha maquiagem, como vocês podem ver, né? E é isso. A gente vai descansar e depois eu volto para me despedir de vocês. E é esse, gente, o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Assim, não teve nada muito inovador e revolucionário, mas foi um dia comigo da semana, normal mesmo. Eu e o Gabriel absolutamente recomendamos o filme do Thor Amor e Trovão. Então, se você quiser ir, corre para ver, porque é assim, ótimo. Deixa seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com quem você quer que veja. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos que a gente soltar aqui no canal. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau!